Libera o som lá, e pós piriga é dançar Eu quero ver, elas requebram Libera o som lá, e pós piriga é dançar Eu quero ver, elas requebram Libera o som lá, e pós piriga é dançar Eu quero ver, elas requebram Libera o som lá, e pós piriga é dançar Eu quero ver, elas requebram É de sorte, um coradinho, elas vêm pra provocar Essas piriguetes gostam de se mostrar E o coradinho, elas vêm pra provocar Essas piriguetes gostam de se mostrar Piriguetes é piriguetes, coida Piriguetes é piriguetes Doida Piriguete é piriguete, doida Me beija, me abraça, que eu também roubo e doida Piriguete é piriguete, doida Piriguete é piriguete, doida Piriguete é piriguete, doida Me beija, me abraça, que eu também roubo e doida Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Pra cima, pra cima Essa nova dança é fácil de aprender Pra cima, pra cima Já estou velho, eu vou ensinar pra vocês Pra cima, pra cima Essa nova dança é fácil de aprender Pra cima, pra cima Já estou velho, eu vou ensinar pra vocês Pode rebolar O universo é bom, hein Bora, 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 bora Jackson, ou velho Pra cima, pra cima Essa nova dança é fácil de aprender Pra cima, pra cima Já estou velho, eu vou ensinar pra vocês Pra cima, pra cima Essa nova dança é fácil de aprender Pra cima, pra cima Já estou velho, eu vou ensinar pra vocês É bola, é bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola É fácil de aprender É bola, é bola, é bola Já estou velho, eu vou ensinar pra vocês É bola, é bola, é bola É bola, é bola É fácil de aprender É bola, é bola, é bola Já estou velho, eu vou ensinar pra vocês Música Essa é pra galera arrastar o pé e deixar a poeira sumir Vai, 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 é Jackson ou Fera Jackson ou Fera E a moçinha da cidade, tá bonita e dançam bem A moçinha da cidade, tá bonita e dançam bem Eu dançei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Eu dançei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Deixa a poeira sumir E namorar seus pais não queira Eu me casei com você Namorar seus pais não queira Eu me casei com você Só depois de nós casar de uma moreninha, ele vai nos compreender Só depois de nós casar de uma moreninha, ele vai nos compreender E a moçinha da cidade, tá bonita e dançam bem E a moçinha da cidade, tá bonita e dançam bem Eu dançei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Eu dançei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Alô, meu Deus, é, deixa a poeira sumir, meu pô O negócio tá bom demais E namorar seus pais não queira Eu me casei com você E namorar seus pais não queira E eu me casei com você Só depois de nós casar de uma moreninha, ele vai nos compreender Só depois de nós casar de uma moreninha, ele vai nos compreender Ô, sofoneiro manso E o guitarrista também é bom, ó Jora a guitarra, jora a guitarra Vai, vai, vai Hoje é aniversário do meu pai Eu vou levar o velhinho no futeiro Hoje é aniversário do meu pai Eu vou levar o velhinho no futeiro Pensa no rei danado É só pra cima e pra baixo Só fazer negócio Vai, vai, vai Jackson O futeiro Hoje é aniversário do meu pai Eu vou levar o velhinho no futeiro Hoje é aniversário do meu pai Eu vou levar o velhinho no futeiro Hoje é aniversário do meu pai Eu vou levar o velhinho no futeiro Hoje é aniversário do meu pai Eu vou levar o velhinho no futeiro O meu pai é separado da minha mãe Ele perdeu a cabeça, o velho ficou assim Ele só viva em boteco, em boteco De caneco, em caneco, o velho não tá nem aí Hoje o meu irmão recebeu um whatsapp O homem saindo, o velho dizia assim Ele falou que vai parar, ele vai parar E o carro de mulher, o velho quer arrumar, mas sim Hoje é aniversário do meu pai Eu vou levar o velhinho no futeiro Hoje é aniversário do meu pai Eu vou levar o velhinho no futeiro Hoje é aniversário do meu pai Eu vou levar o velhinho no futeiro Hoje é aniversário do meu pai Eu vou levar o velhinho no futeiro Vai deixar comigo, meu pai, que eu vou te levar de todos que eu conheço Vai, vai, vai Jackson do Ferro Hoje é aniversário, meu pai, eu vou levar o velhinho do poder Hoje é aniversário, meu pai, eu vou levar o velhinho do poder Hoje é aniversário, meu pai, eu vou levar o velhinho do poder Hoje é aniversário, meu pai, eu vou levar o velhinho do poder O meu pai é separado da minha mãe, ele perdeu a cabeça, o velho ficou assim Ele só viveu em boteco, em boteco de caneco, em caneco, velho não tá nem aí Hoje o membro recebeu um WhatsApp, uma mensagem, o velho dizia assim Ele falou que vai parar no cabarejo e o carro de mulher, o velho quer arrumar mais fim Hoje é aniversário, meu pai, eu vou levar o velhinho do poder Hoje é aniversário, meu pai, eu vou levar o velhinho do poder Hoje é aniversário, meu pai, eu vou levar o velhinho do poder Hoje é aniversário, meu pai, eu vou levar o velhinho do poder Jackson do Ferro Quem bebe na balada fica muito doido Bebe uma, duas, três e pede novo Quem bebe na balada fica muito doido Bebe uma, duas, três e pede novo DJ Aperte o Play Tô doido pra balançar As mina tão chegando Hoje o meu pai vai pegar DJ Aperte o Play É farra, zarazão Tô bebo, tô solteiro Eu só quero é curtição DJ Aperte o Play É farra, zarazão Tô bebo, tô solteiro Eu só quero é curtição Tô bebo, tô solteiro Eu só quero é curtição Quem bebe na balada fica muito doido Bebe uma, duas, três e pede novo Quem bebe na balada fica muito doido Bebe uma, duas, três e pede novo Quem bebe na balada fica muito doido Bebe uma, duas, três e pede novo Quem bebe na balada fica muito doido Bebe uma, duas, três e pede novo DJ Aperte o Play Tô doido pra balançar As mina tão chegando Hoje o meu pai vai pegar DJ Aperte o Play É farra, zarazão Tô bebo, tô solteiro Eu só quero é curtição DJ Aperte o Play É farra, zarazão Tô bebo, tô solteiro Eu só quero é curtição Tô bebo, tô solteiro Eu só quero é curtição Quem bebe na balada fica muito doido Bebe uma, duas, três e pede novo Quem bebe na balada fica muito doido Bebe uma, duas, três e pede novo Ô, suadinha Ô, suadinha E bota pa de panela É, Jaison Ô, fera Vai, vai, vai Vai, vai, vai Jaison Ô, fera Quando a gente toca Ela começa a rebolar Essa menina tá querendo me corrigar Quando a gente toca Ela começa a rebolar Essa menina tá querendo me corrigar Tô enroscado nela Eu tô grudado nela Eu tô suadinha E com a topa de panela Tô enroscado nela Eu tô grudado nela Eu tô suadinha E com a topa de panela Toca só pandeiro Não deixa o morro parar Essa menina tá querendo me corrigar Toca o saponeiro, não deixa pra parar Essa menina tá querendo me conquistar Ela fica doida, toda suadinha Ela enlouquece o som da saponinha Ela fica doida, toda suadinha Ela enlouquece o som da saponinha Tô enroscado nela, eu tô cuidando nela Eu tô suadinho igual tampa de panela Tô enroscado nela, eu tô cuidando nela Tô suadinho igual tampa de panela Vai, vai, vai Passa o saponeiro, passa Na rocha Jackson, ou feira Quando a gente toca, ela começa a rebolar Essa menina tá querendo me conquistar Quando a gente toca, ela começa a rebolar Essa menina tá querendo me conquistar Tô enroscado nela, eu tô cuidando nela Eu tô suadinho igual tampa de panela Tô enroscado nela, eu tô gritando nela Eu tô suadinho igual tapa de panela Toca safoneiro, não deixa porra parar Essa menina tá querendo me conquistar Toca safoneiro, não deixa porra parar Essa menina tá querendo me conquistar Ela fica doida, toda suadinha Ela enlouquece no som da safoninha Ela fica doida, toda suadinha Ela enlouquece no som da safoninha Tô enroscado nela, eu tô gritando nela Eu tô suadinho igual tapa de panela Tô enroscado nela, eu tô gritando nela Tô suadinho igual tapa de panela Vai, vai, vai! Olha a piriquete aí, hein! Essa aí é de respeito É a piriquete mais bonita do Brasil A piriquete balançou, balançou e sacodeu A piriquete rebolou, rebolou Todo mundo viu A piriquete balançou, balançou e sacodeu A piriquete rebolou, rebolou Todo mundo viu Todo mundo viu Todo mundo viu A piriquete mais bonita do Brasil É, todo mundo viu Todo mundo viu A piriquete mais bonita do Brasil Ela enlouquece no som da safoninha Mas de família só pensava em trabalhar E de repente as coisas desandou Tossas amiguinhas começaram a andar Estatuais, pincendo e bico A tejura começou a falar E de repente no meio da bebedeira Entre o golo e oto começou a rebolar E de repente no meio da bebedeira Entre o golo e oto começou a rebolar A piriquete rebolou, rebolou E sacodeu A piriquete rebolou, rebolou Todo mundo viu A piriquete rebolou, rebolou E sacodeu A piriquete rebolou, rebolou E todo mundo viu E todo mundo viu E todo mundo viu A piriquete mais bonita do Brasil Todo mundo viu Todo mundo viu A piriquete mais bonita do Brasil Jackson, o mundo espera E ela é mulher de respeito, hein Mas eu acho que é piriquetona Vai, vai, vai É Jackson, o cara A piriquete balançou Balançou E sacodeu A piriquete rebolou, rebolou E todo mundo viu A piriquete balançou Balançou E sacodeu A piriquete rebolou, rebolou E todo mundo viu E todo mundo viu A piriquete mais bonita do Brasil Todo mundo viu, todo mundo viu A periga de uma bonita do Brasil Ela era uma mulher exemplar Mas a família só pensava em trabalhar E de repente as coisas desandou Nossa amiguinha começaram a andar Estatuais, pincendo o embio A teijura começou a falar E de repente no meio da bebedeira Entre o gole e o outro começou a rebolar E de repente no meio da bebedeira Entre o gole e o outro começou a rebolar A periga de rebolou, rebolou A periga de rebolou, rebolou Todo mundo viu, a periga de rebolou Rebolou, sacodeu A periga de rebolou, rebolou Todo mundo viu, todo mundo viu Todo mundo viu A periga de uma bonita do Brasil Todo mundo viu, todo mundo viu A periga de mais bonita do Brasil Jackson, ou fera O montado, tua banda Já comprei a safona O montado, tua banda Já comprei a safona Capricha, safoneira Metam dedo, vem ligeiro Capricha, safoneira Metam dedo, vem ligeiro Passa, safoneira E o menino Ele ganha, você Comprei a guitarrinha Só dez reais Olha o que que a guitarra Comprei a guitarrinha Só dez reais Olha o que que a guitarra Compprei a guitarrinha Só dez reais Olha o que que a guitarra Capricha, gravarista E o menino é palé E deixa o povo dançar Oprei o bachão pra soltar o gravão Pra subir o poeirão Oprei o bachão pra soltar o gravão Pra subir o poeirão Jackson, opera Oprei o bachão pra soltar o gravão Mas é bom E o Zabombeiro já tá doidão Não deixa o porró para não Zabombeiro Bola Zabombeiro E o moleque também é bom, hein? Tô montando o rampa Já comprei a sanfona Tô montando a banda Já comprei a sanfona Capricha a sanfoneira Metam o dedo bem ligeiro Capricha a sanfoneira Metam o dedo bem ligeiro Vai! Ah, sanfoneira, balanço! E o menino ele ganha, né? Jackson, opera Então, pega Pera! Comprei a guitarrinha Só dez reais Olha o quê que a guitarra faz Comprei a guitarrinha Só dez reais Olha o que que a guitarra faz Comprei a guitarrinha, só dez reais Olha o que que a guitarra faz Comprei a guitarrinha, só dez reais Olha o que que a guitarra faz Capricha, ganda, resta E o menino é balé E deixa o povo dançar Comprei o baixão pra soltar o gravão Pra subir o poeirão Comprei o baixão pra soltar o gravão Pra subir o poeirão Jackson, ou pera O bicho do barulho grosso, né? Mas é bom E o Zabombeiro já tá doidão Não deixa o borró Para não Zabombeiro Bão Zabombeiro E o moleque também é bom, hein? E a minha ponta já tá formada Sonfoneiro é bom, hein? E o guitarrista não fica pra trás, não E o baixão é pra subir o poeirão E o Zabombeiro tá doidão, meu povo Pode arrastar o pé e deixar a poeira subir Com o Jason, ou pera Esse som que tá chegando É pra galera sorrir É Jason, é Jason Ô fera, deixa a poeira subir Batendo a bota no chão Levanta a mão O povo contagiando Sentindo com emoção Batendo a bota no chão Levanta a mão O povo contagiando Sentindo com emoção Vai Ô nega, sou o bão Oi, oi, oi Pode, pode, vai Jogson Ô fera Dança, vovó, titia, rapaz e moça e criança Quando eu toco esse som Não toquei, não cai na dança Dança, vovó, titia, rapaz e moça e criança Quando eu toco esse som Não toquei, não cai na dança Batendo a bota no chão Levanta a mão O povo contagiando Curtindo com emoção Batendo a bota no chão Levanta a mão O povo contagiando Curtindo com emoção Eu que não sou nada Bixa Já garrei da citorinha De uma nega ajeitada Ô morena, sapequinha Eu que não sou nada Bixa Já garrei na citorinha De uma nega ajeitada Ô morena, sapequinha Batendo a bota no chão Levanta a mão O povo contagiando Curtindo com emoção BATENDO A BOTA NO CHÃO 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 Penta a cara no goró, vou beber cachaça a noite inteira Hoje eu vou dançar forró, hoje vai ser zoeira Penta a cara no goró, vou beber cachaça a noite inteira Penta a cara no goró, vou beber cachaça a noite inteira Penta a cara no goró, vou beber cachaça a noite inteira Penta a cara no goró, vou beber cachaça a noite inteira Já sou o Félio da Naranja, era Bora, bora, bora E o negócio tá bom demais Vai, 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 vamos dançar Já sou o Félio da Naranja Que é bom, já sou o Félio da Naranja Era, vem, porque Eu sou, vem é dançado Veio da galera, vem, porque Que é bom, já sou o Félio da Naranja Era, e lá embaixo você vai mexer Mexe, 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 vai, meufando pra voer E lá embaixo você vai gostar Mexe, 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 vai, meufando devagar E lá embaixo você vai mexer Mexe, 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 vai, meufando pra voer E lá embaixo você vai gostar Mexe, 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 vai mexer devagar Vem, porque Meu som, vem é dançar No meio da galera Vem, porque Que é bom, já sou o Félio da Naranja Era, vem, porque Meu som, vem é dançar No meio da galera Vem, porque Que é bom, já sou o Félio da Naranja Já era, bora, bora, bora E o negócio tá bom demais Vai, 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 vamos lançar Jackson O Félio da Naranja Olha a safadona aí A safadona ficou louca A safadona endoidou Ela fica me ligando Doida pra fazer amor A safadona ficou louca A safadona endoidou Ela fica me ligando Doida pra fazer amor Me dá bola pra tu ver Como eu vou te pegar Vou te beijar na boca Você vai apaixonar Você se acha tal A mentira patricinha Me dá bola pra tu ver Tu vai ficar na minha Toma, toma Toma, safadona Toma, toma Toma, toma Toma, Toma, Toma Toma a safadona Toma, toma Toma, toma Toma a safadona Toma a safadona Onde é que toma, que Toma Toma a safadona Toma, Toma, Toma Toma a safadona É Jaisson Ô Félio Vai, vai, vai Sapadona ficou louca, sapadona endoidou Ela fica me ligando doida pra fazer amor Sapadona ficou louca, sapadona endoidou Ela fica me ligando doida pra fazer amor Me dá bola pra tu ver, como eu vou te pegar Vou te beijar na boca, você vai apaixonar Você se acha tal, a mentira padecia Me dá bola pra tu ver, tu vai ficar na minha Toma, 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 sapadona Toma, 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 A safadona ficou louca, a safadona endoidou Ela fica me ligando doida pra fazer amor A safadona ficou louca, a safadona endoidou Ela fica me ligando doida pra fazer amor Me dá bola pra tu ver, como eu vou te pegar Vou te beijar na boca, você vai apaixonar Você se acha, tá, ó, mentira, padecia Me dá bola pra tu ver, tu vai ficar na minha Toma, 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 safadona Toma, 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 safadona Toma, 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 safadona Toma, 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 toma a safadona A safadona vem com a louca, a safadona endoidou Ela fica me ligando doida pra fazer amor Safadona ficou louca, safadona endoideia Ela fica me ligando doida pra fazer amor Me dá bola pra tu ver, como eu vou te pegar Vou te beijar na boca, você vai apaixonar Você se acha tal, a mentira patecia Me dá bola pra tu ver, tu vai ficar na minha Toma, 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 safadona Toma, 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 safadona Toma, 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 safadona Toma, 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 safadona Toma, 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 safadona Toma, 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 safadona Toma, que toma, que toma, toma, safadona Toma Tô bebendo doida por causa dessa danada Mas no meu carro é só pancada Vai, vai, vai Jackson, o pé Toda noite eu tô bebendo por causa dessa mulher que me deixou aqui sofrendo Tô bebendo, tô apaixonado por causa dessa mulher que me deixou aqui largado Tô tomando toda, tô malucão, dando cabalos de pau quando sai com meu carrão Tô tomando toda, tô apaixonado e o litro de cachaça sempre do meu lado É uísque, é cerveja, paparidão Toma, minha mesa, só no meu carro, toca o pagadão Dá um tapa na saudade, beijinho com o limão É uísque, é cerveja, paparidão Toma, minha mesa, só no meu carro, só toca o pagadão Dá um tapa na saudade, beijinho com o limão Jackson, o pé Toda noite eu tô bebendo por causa dessa mulher que me deixou aqui sofrendo Tô bebendo, tô apaixonado por causa dessa mulher que me deixou aqui largado Tô tomando toda, tô malucão, dando cabalos de pau quando sai com meu carrão Tô tomando toda, tô apaixonado e o litro de cachaça sempre do meu lado É uísque, é cerveja, paparidão Toma, minha mesa, só no meu carro, toca o pagadão Dá um tapa na saudade, beijinho com o limão É uísque, é cerveja, paparidão Toma, minha mesa, só no meu carro, só toca o pagadão Dá um tapa na saudade, beijinho com o limão É Jaiço, ô feras! Toma, minha mesa, só na fulera, gente! Vai, vai, vai! Jaiço, ô feras! Tu quer fulé, 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 fulherá comigo, mulher Tu quer fulé, 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 fulherá comigo Tu quer fulé, 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 fulherá comigo, mulher Tu quer fulé, 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 fulherá comigo Fulherá comigo, tem que fazer sacanagem Beijar o meu, me para com paz Tira sua roupa Tira sua roupa Se vem todinha, você fica sonhada Toda malhadinha Tira sua roupa Se vem todinha, você fica sonhada Toda malhadinha Tu quer fulé, 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 fulherá comigo, mulher Tu quer fulé, 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 fulé era comigo Tu quer fulé, 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 fulé era comigo, mulher Tu quer fulé, 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 fulé era comigo Jackson, um Calde, rapariguero, tem que ter um pecadão ligar Vai, 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 é Jackson, fera Calde, rapariguero, tem que ter um pecadão ligar Calcões de mulher, um becozinho virado Um beço pra fora, dirigindo só com a mão O solzão batendo tudo, tudo Calde, rapariguero, tem que ter um pecadão ligar Calcões de mulher, um becozinho virado Um beço pra fora, dirigindo só com a mão O solzão batendo tudo, tudo, tudo Sou o playboy, sou o pegador Sou o rapariguero, foi o papai que ensinou Sou o playboy, rapariguero Sou o azul, fera, o rei do boteiro Sou o rapariguero sobre o bolneiro Sou a parigueira, sou a parigueira Sou a parigueira sobre borneiro Sou a parigueira, sou a parigueira Jackson ou Vera Olha o pancadão aí, é moral, é Jackson ou Vera Vai, vai, vai Olha o pancadão, pois é Olha o pancadão, sei não Com Jackson ou Vera, é o rei do batão Olha o pancadão, pois é Olha o pancadão, sei não Com Jackson ou Vera, é o rei do batão Olha o pancadão, pois é Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Conceição, Vera, é o rei do batão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha só a fera, o rei do batal Vai, vai, vai E a mulherada Tá muito doida Tá muito doida É, vai, 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 vai É Jaison, ô fera Jaison, ô fera E a mulherada fica doida E fica doida E fica doida atrás-me E ainda fala que eu não preço, hein E eu não preço, hein Eu sou o face, face E a mulherada fica doida E fica doida, hein E fica doida atrás-me E ainda fala que eu não preço, hein E eu não preço, hein Eu sou o face, face Bota do joelho, eu quero é condição, ué A mulherada ainda me cola Eita, que negócio, bom Elas falam que eu não preço É melhor deixar pra lá, né Essa mulherada demora e que eu vou brigar A mulherada fica doida E fica doida E fica doida atrás-me E ainda fala que eu não preço, hein E eu não preço, hein Eu sou o face, face A mulherada fica doida E fica doida, é E fica doida atrás-me E ainda fala que eu não preço, hein E eu não preço, é Eu sou o face, face, hein É, tá muito doida, tá muito doida, tá muito doida mulherada Jackson O'Fera Vem, 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 vem minha mãe mulherada Que eu tô fácil, fácil É Jackson O'Fera Vem, 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 vem Vem, vem, vem dançar, vem, apaixonar, vem, enamorar Vem, vem, vem dançar, vem, apaixonar, vem, enamorar Vem, 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 vem dançar, vem, apaixonar, vem, enamorar Vem, 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 vem dançar, vem, apaixonar, vem, enamorar Vem, 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 vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem dançar